Olá, hoje estou conversando com o presidente da SaneSul, José Carlos Barbosa, e vamos falar de um saneamento que eu acho que foi um desafio, que foi o de Corumbá. É verdade que foi um desafio mesmo? A nossa pérola pantaneira, a cidade de Corumbá, está situada em cima de um maciço rochoso. Só por isso você já tem uma grande dificuldade, uma vez que para abrir valas você precisa de utilizar a explosiva. Mas nem por isso deixamos de realizar os investimentos. Corumbá recebe o maior investimento da sua história no somatório de dois governos. Investimos mais de R$ 55 milhões na parte de água e investimento substancial na parte do serviço coleta e tratamento de esgoto, fazendo que Corumbá, em 2008, de zero de coleta e tratamento de esgoto, chegue a 2014 com índice superior a 85%. Eu tenho certeza que a população de Corumbá tem muito a agradecer. E em breve, aqui no nosso programa, você vai saber mais novidades da SaneSul. A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE Tchau, tchau.